Eu comprei o batom que a Taylor usa na Dieras Tour E eu tô muito empolgada pra gente testar Esse aqui é o batom que a gente tá falando Da marca Pat McGrath É o Liquid Lust Matte Lipstick Na cor Elson 4 Essa embalagem já é chique Olha esse vermelho mais fechado, lindo E eu amo que a Taylor tem um subtom mais frio Como eu, então os batons que ela usa geralmente eu amo Tá, eu acho que é um dos vermelhos mais lindos que eu já usei na minha vida Não é à toa que Taylor escolheu Essa cor pra usar todas as noites Em todos os shows da Dieras Tour Né, pitula? Fui procurar dupes na minha gaveta e eu achei dois batons bem parecidos O primeiro é esse aqui da Too Faced, chamado Lady Balls E de linha Nina Secrets, chamado Vermelho e Bisco Olha só, são três tons bem parecidos, bem próximos E como não vem de Pat McGrath no Brasil A gente pode substituir com linha Nina Secrets ou Too Faced e pra ir pro show